Esse aqui é o apartamento 2806, cenário de vida da Cláudia e do Yuri, dois clientes assim muito queridos que estão super felizes também, né gente? Essa casa tá muito maravilhosa. Quero começar mostrando um pouquinho pra vocês do que a gente traz no dia da entrega da obra. Olha, esse daqui é o nosso presente pros clientes. A gente faz aqui um cartãozinho super fofo, olha isso, que graça. Com muito amor e carinho personalizado pra eles, olha. Tem aqui um cartãozinho. Aqui dentro vem um espumante pra comemorar muito da Casa Valdúria, que é uma marca que eu amo, eu adoro. E, claro, Copenhagen. Pra quem não sabe, antes de eu ter meu próprio escritório, eu atendia os clientes em cafés da Copenhagen. Então a Copenhagen, ela faz parte da minha história, né, do meu crescimento profissional e por isso, pra lembrar cada passo que a gente teve até chegar aqui, eu faço questão de presentear os clientes com o Copenhagen. E lógico, porque também, né, gente, eu amo Copenhagen, acho um dos melhores chocolates que tem. Poderia ser um publi para Copenhagen? Poderia, mas não é, quem sabe um dia, né? E aqui tá a nossa bag, chega de carinho dos clientes. Aqui a gente também entrega uma eco bag que é super personalizada do escritório, lindona. Dentro aqui, gente, dessa eco bag vem o nosso. Então eu mostrei isso pra vocês, né? O nosso caderno de projeto impresso, olha. Com todo o projeto executivo aqui detalhado, tá? Ó, são muitas folhas, muitas, muitas, muitas folhas. Qualquer dia eu posso mostrar pra vocês um pouco mais o nosso projeto executivo. Quem quiser conhecer, me escreve aqui pra eu saber se vocês têm interesse, tá? Pra que que serve esse projeto executivo, né, se a obra já tá pronta? Gente, simples. Pra arquivar, guardar e conseguir checar as informações se precisar de uma manutenção. Por exemplo, se precisar saber qual é esse verde lindo aqui, é só entrar, né, no projeto e olhar. E aqui a gente também entrega um pendrive com toda a documentação da obra salva, o projeto, as imagens, tudo arquivado pros clientes poderem guardar esse arquivo. A gente sempre gosta de deixar, assim, num lugarzinho foco pra eles verem, né, as coisinhas quando chegarem. E agora, chega de papo, bora lá conhecer esse apê lindo. Olha o corredor, Inês, ali. Ai, amo. Então, sejam oficialmente muito bem-vindos a esse apartamento incrível. Vou colocar aqui na tela a planta e a metragem quadrada dele pra vocês. E também já vou colocar aqui o tom desse verde, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né? Vamos lá, vamos começar aqui esse tour geral completão, gente. Olha isso. Aqui, na entrada do apartamento, a gente trabalhou com esse piso de madeira, que ele vai até os quartos, né, tudo com esse mesmo amadeirado. E olha que graça a gente fez. Trabalhamos o nosso famoso encontrinho Inês, fazendo a transição do piso de madeira pro porcelanato liso, tá vendo? Então, ele fica só nesse trechinho aqui, faz a transição de um lado pro outro, substituindo a soleira tradicional. Aqui, quando a gente anda na cozinha, olha que delicadeza. A gente vai enxergando esse detalhe do hexagonal, que contorna todo o espaço, fazendo também o nosso encontrinho Inês, aqui desse lado da sala. Ficou um charme, né? Vocês sabem que a gente ama esse encontrinho. Falando em Amar, queria contar pra vocês aqui, que é a primeira obra onde a gente tem um sofá na caixa. Gente, se liga nesse vídeo. O sofá vem embalado a vácuo e eu mesma tive a oportunidade de abrir e montar. É super fácil, leve. Ele tem várias cores, vários tamanhos, módulos diferentes. E eu fiquei simplesmente impactada com a facilidade e com o conforto dele, viu, gente? É super gostoso. Ele é bem firminho, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não é duro. Eu achei muito gostoso. Ele tá amassadinho, assim, como vocês estão vendo, porque a gente, literalmente, acabou de montar. Depois de 24 horas, a espuma termina, né, de expandir. E aí ele fica lisinho. Eu amei, gente. Eu tava doida pra ter o famoso sofá na caixa, aqui numa obra minha. E temos um cupom de desconto. Quem quiser, vou deixar aqui na tela, tá? Agora, vamos falar um pouquinho dessa cozinha? Olha que graça. O sofá, inclusive, a gente escolheu nesse tom de cinza. Tem outras cores, né? Mas a gente escolheu no cinza pra ficar harmônico aqui com as outras cores do ambiente, tá vendo? E aqui, a gente trabalhou em toda a área da cozinha, os armários em tom de cinza e madeira. As bancadas ficaram nesse granito preto São Gabriel, que é super atemporal e também muito funcional no dia a dia. Olha que legal. Aqui a gente deixou um nicho bem grandão pra eles deixarem os eletrodomésticos à mão. Então, fica escondido da sala, mas mantém também toda a praticidade da cozinha. E aqui embaixo, olha, a gente foi mesclando gavetinhas nessa ilha, tá vendo? Já com as divisórias, aqui tem uma gaveta, olha, maior, que é onde eles vão guardar a vassoura, sabe? Baldinho, dá pra guardar também aqueles retráteis. Aqui, a gente tem mais uma porta bem grandona e outra gavetinha aqui embaixo. E por que a gente concentrou, né, as gavetas aqui? Porque desse lado aqui, como a bancada era pequena, ficava difícil ter muita gaveta. Aqui ficou esse espacinho ripado pra colocar a lava-roupas, né? Nesse espaço, embaixo do tanque, ele acaba ficando bem ocupado pelo próprio tanque, né? E olha que gracinha que a gente fez. A gente colocou aqui essa tampinha em pedra redonda, olha, tem que ter esse detalhe, tá vendo? Na hora de fazer a bancada, exatamente pra que a tampa consiga encaixar aqui, ó. Quando a gente precisar fechar. Fica super discreto, é uma graça. Aliás, falando em discreto, esse revestimento também é lindo, né? Muito atemporal. Eu gosto bastante de usar ele nos projetos. E aí, aqui na bancada, a gente conseguiu encaixar algumas gavetinhas, olha, bem pequenininhas, com as divisórias já em MDF de 6mm, né? Pra conseguir ter as divisórias aqui também. Já ficou tudo prontinho pro uso deles. Mas era pouca a gaveta, então a gente usou essa parte aqui da ilha também pra engavetar tudo. Aqui embaixo tem uma boa parte de armário. A gente colocou uma torre de tomada, olha, aqui nesse espaço, pretinha, pra ficar completamente camuflada na bancada. Aqui, tempero, porta-tempero. E aqui, gente, ó. Eu amo isso aqui, vocês não têm ideia. Escorredor embutido na marcenaria. Tem essa bandeja aqui que capta água, né? E aqui embaixo a gente deixa aberto pra ventilar um pouco mais, sabe? E o espaço não ficar tão úmido. Ficou demais essa cozinha, né? Eu amo o resultado desse projeto porque acho que ele conseguiu ser uma obra econômica, dentro do que era possível. Vocês vão ver que a gente manteve os revestimentos lá do banheiro. super charmosa, alegre, atual, jovem, moderna, funcional e espaçosa, considerando a metragem quadrada do apartamento, né? Aqui a gente colocou mais uma torrezinha de tomada embutida, olha. Aqui nós temos esse móvelzinho que a gente criou também, que a gente deixou aqui uma tomada. Então dá pra colocar aqui uma cafeteira, fazer de barzinho, se quiser, né? Muitas possibilidades pra um espaço como esse. Aqui em cima a gente tem serralheria, a gente levou serralheria pra lá também. Vocês vão ver que no escritório a gente também colocou uns toques de serralheria. Pra cá temos portinha, que também cabe coisa guardada. Ali a gente tem um banco alemão com uma mesa e cadeiras que ainda vão chegar e depois eles vão fazer o assento estofado também. Ai, gente, não posso deixar de mostrar isso aqui, que vocês amam ver essas coisas, né? Olha que legal, a gente fez aqui um varalzinho retrátil, simplesmente fofíssimo pra deixar aqui secando alguma coisa que lavou a mão, sabe? Ai, eu amo que eu vou mostrando assim, gravando pra vocês e falando e mostrando tudo como se vocês estivessem aqui comigo fazendo um passeio. Uhá, que a gente fez tudo com portinha ripada também. E aqui do lado, na entrada, quero mostrar pra vocês, olha. Também tem um ripadinho que a gente fez, que é uma porta pra guardar sapatos aqui dentro. Vou postar uma fotinho pra vocês de como que vai ficar depois que chegar a tapeçaria e a mesa pra vocês verem direitinho. Aqui a gente também colocou uma tomada na lateral do banco. E olha isso aqui, gente, que coisa mais linda que ficou. Então, nós fizemos o seguinte, criamos um corredor NS verde, né? Só que como o corredor era muito pequenininho, a gente quis estender essa cor pra cá pra ela vir pra sala. E aí colocamos um super espelho ali que dá essa sensação de como se essa parede continuasse, tá vendo? Reflete até o corredor ali do outro lado. Só que ao mesmo tempo, a gente não queria ter uma quebra visual dessa prateleira, né, quebrando, passando no meio do nosso corredor verde. Então, o que a gente fez? Mantivemos a prateleira de fora a fora. Só que nesse trecho aqui, a gente fez ela pintada de verde no mesmo tom do corredor. Ficou um charme, né? Eu amei, tô apaixonada. Ai, gente, é um dos meus projetos favoritos esse. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente tinha uma limitação mesmo de orçamento, né? Então, tudo que a construtora entregou nesse banheiro, a gente manteve, tá? Granito cinza durinha. Muita gente não gosta desse material, né? Acha ele feio. Eu sou suspeita pra falar. Eu acho que com um bom projeto, ele sempre fica legal. Inclusive, vou aproveitar pra postar aqui pra vocês mais um projeto onde a gente usou o granito entregue pela construtora, que era o cinza durinha, e ficou lindo. Tanto na cozinha, quanto no banheiro. Aqui, então, ficou tudo nesse branquinho mais clean, entregue pela construtora. Olha que legal, um toalheiro duplo aqui desse espaço. Um nicho bem grandão lá no fundo do box. Aqui a gente optou por esse box de abrir, de giro, exatamente pra ter uma entrada, né? Mais confortável. Muito armário, muito, muito armário. Cheio de prateleira interna, pra guardar bastante coisa. E agora, vamos passear pelo lado de lá. De volta aqui pro nosso corredor. Eu quero levar vocês agora pra conhecer esta portinha aqui, gente. Aqui, nós temos um home office equipadíssimo. Olha que lindo. A gente usou o mesmo tom de verde, e aqui também usamos aquela estratégia da prateleira, sabe? Ser da mesma cor também na parede pintada, né? Tem um LED aqui, pra iluminar bem essa área de bancadas. Aqui, a gente deixou esse gaveteiro. Pra não perder espaço pra área de pernas ali embaixo e ficar um home office bem confortável, nós deixamos aqui, olha, essa caixa, né? Também é da caixa tomada. Cheia de tomadinhas, dos acessos, de acordo com o que os clientes precisavam aqui nesse cantinho. As tomadas aqui, a gente colocou num tomzinho de cinza pra ficar mais discreto. Esse volume que vocês estão vendo aqui, olha, é as costas do guarda-roupa que tá abrindo lá no corredor do quarto do casal, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês. E aqui é o fundo do home office. Olha como ficou lindo. A gente trabalhou essas arandelas pra fazer uma iluminação direta e uma decoração aqui nesse espaço. A prateleira com serralheria, igual a gente tem ali na sala. Na parte de baixo, uma super marcenaria também em tom de cinza, com muita prateleira e muito espaço. E aqui, pra ficar camuflado no cimento queimado, a gente usou essa tomadinha aqui, que é uma tomada em tom de cinza também. Ficou lindo, né? Esse espaço. Agora, vamos para o último ambiente. Aqui. Vindo pra cá, nós chegamos no quarto do casal. Olha que lindo. Iluminação em LED só em volta da cama, nas circulações. Aqui, arandelas na cabeceira da cama também. A tomada a gente colocou nesse tom de preto pra combinar com a cor das arandelas. Temos uma iluminação em LED indireta atrás da cabeceira da cama. Aqui já tem a cortina, a persiana romana que sobe em camadas, que a gente adora. Prateleira aqui nesse espaço também. Pra cá... Olha só que legal a gente fez com esse armário aqui, gente. Que tudo. Esse armário, a gente precisava de bastante espaço, mas a gente não queria que deixasse o quarto muito claustrofóbico, assim, sabe? Então, a gente abriu esse nicho. Olha como ficou bonito. Bem mais perto, bem nessa área, assim, né? Que fica mais próxima da cama. Tem embaixo porta, aqui gavetão, na parte de cima prateleira e aqui, olha o tanto de armário. Sapateira embaixo, gavetão, cabideiro e maleiro lá em cima. Ficou demais, né? E não é só isso que tem de armário aqui, porque aqui do lado, olha, também tem, vou mostrar pra vocês, que é aquele que eu falei, que o fundo fica pro home office. A gente abriu aqui esse espaço e roubou um pedacinho, né, do home office pra caber mais armário aqui nessa área, olha. E aí a gente tem essa mesma composição. Uma sapateira com cabideiro e maleiro. E aqui, sapateira, gaveta, né? Ó, os gavetões. Tudo com amortecedor, maleiro e cabideiro também. Ficou incrível, né? Ai, eu amo, gente. E é aqui nesse espaço que eu vou encerrar esse vídeo lindo de hoje. A gente tá muito feliz na maior animação aqui pra receber os clientes pra essa entrega. Esse é sempre um dia muito especial, muito gostoso pra gente. Então, estamos aqui felizes e prontinhas, esperando eles chegarem pra gente entregar pra eles essa casa maravilhosa, né? Se você gostou, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal que toda quarta-feira tem muito vídeo legal por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.